Olá galera, novamente aqui no canal de fazer outro react Mas antes de começar, deixa eu dizer uma coisa toda Também tem um canal de rap e de músicas de anime Lancei lá a rap recentemente Então dá uma conferida no primeiro link de inscrição Confere o último oção que eu lancei Escreve lá pra gente bater a meta de 1k Estamos rumo a 1k Então pô, dá uma conferida lá pra gente bater essa meta Ajuda a nós a bater essa meta Cara, vamos aqui ao rap do Digo Dark vs Haluka Boku no Digo Eu esperava Mais paródia Do Kaito Será que é a paródia do Do rap Do Deko Dark Do Kaito, cara Eu assisti o primeiro vídeo Do Digo, é pra me informar sobre o que Tá acontecendo, sobre esse negócio de Digo Haluka, que eu não tava entendendo Nada, o Teko Rap Lançou um som aí bem debochado E eu não entendi nada Do que tava acontecendo Uma pessoa comentou lá que eu não tava Não tava sabendo de nada Eu fui Um meme direto de Haluka Digo, o que é isso aí E aparecer no Midoriya Aí eu fui ver Peguei a base Do Do que tá acontecendo aí, Haluka É um cara que parece uma mulher Que fica enganando as pessoas Vamos dizer assim E expondo no canal dele Então vamos ver aí E o Digo desmascarou essa pessoa Digo é o Sherlock Holmes Digo é o salvador da pátria Vamos dizer assim hoje Então vamos aqui ver Ainda não assisti o episódio 2 Do Digo Desculachando Haluka aí Mas o primeiro eu vi Mas vamos ver aqui Esse som aqui do UZK UZK Pra ver Essa paródia aqui do Rap do Digo Dark Verso Haluka Vou com o Digo Já Eu sempre quis fazer isso Não Acessando a internet Agora o caos O YouTube domina Ele fez mais um esposé De uma vez É o gelalinguíça Conversando contra os atacados Chamam de loucura Mas já tomei minha decisão Um K Tem É Manipulação Enchei Que podia mudar Depende de você Mas você não quer mudar Esperava mais Então cadê Cadê aquele vídeo seguro? Porque só enxergo, digo, ouve escuro É de seu youtuber Abraça a escuridão Saibam que dói Essa exposição É quem tá escuridão Foi o dia sujeiro Que ficou É que eu tô aqui só pra não ver o Jean chorar Se desistir Quem vai o Jean salvar Que dá escuridão Foi o dia sujeiro Comprei Eu 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 Mano, eu gosto de ouvir, mano. falou que eu ia ser humilhado né mas parece que não foi humilhado é que seu youtuber abraça a escuridão sabe que dói essa exposição é que da escuridão foi onde surgiu um cara é muito massa na moral o vídeo original do kaito rap decodark link na descrição brabo demais o cara disse que ela é grande demais parou de legendar e realmente é cara tá massa na moral tá muito massa essa paródia aí dessa treta que tá rolando aí do dico versus a luca e o dico virou o dico dark tá ligado ele era o tranquilão de boa até que surgiu uma treta e não agora tem que transformar no dico dark muito massa desde já essa treta aí tá será que vai ter episódio 3 do dico que meu amigo tá insano tá insano parando a internet essa treta aí do dico versus a luca ou a luca né que é um homem que parece uma mulher que engana as pessoas e fica expondo as pessoas no youtube só que o dico tá acabando com isso aí papai esqueça tudo dico é o cara é o salvador dessas pessoas de dico dark isso aí de parabenizar todos aí o cara aí que pensa para estar essa paródia tá insana vai tá insano a engraçada né agora é que seu youtube agora vou cantar a música normal do do kaito é que seu herói vou cantar é que são youtube muito massa muito massa paródia insana e parabenizar o cara que editou aí deve ter dado trabalho editável pega cada imagem pega cada vídeo fazer aqui o cara parou a lei colocou lá que letra grande da coisa e é isso aí vamos esperar um ver mais dessa treta aí né eu esperava mais como diz o título não esquece primeiro inscrição no canal de rap também vai lá confere daquela fosse camarão conferindo pra gente bater a meta de um carro vai lá confere papai só com fé é bom valeu e até o próximo rx